Deputado Edson. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-lo, deputado Otávio Leite, pela feliz iniciativa de trazer essa oportunidade à Câmara homenagear o Jornal O Dia. Bom dia, quero cumprimentar a senhora Maria Alexandra Mascarenhas Vasconcelos, presidente do Conselho de Administração da Egeza, o senhor Alexandre Freeland, diretor executivo da Egeza e chefe de redação do Jornal O Dia. Eu, grande parte da minha vida política foi pautada na função de vereador na cidade do Rio de Janeiro, fui vereador durante 18 anos na cidade do Rio de Janeiro e era, se é imprecedível ler o Jornal O Dia. O primeiro ato que realizava quando acordava era ler o Jornal O Dia para saber o que estava acontecendo na cidade. O Jornal O Dia tem essa característica, de cuidar muito, de pautar muito a cidade e o estado do Rio de Janeiro. Isso vem de... ao longo da história do Jornal O Dia. Hoje eu acrescentaria outra característica. de fazer um jornalismo que busca criar pautas positivas para a nação e para o estado do Rio de Janeiro. Quantas discussões de temas importantes no Rio de Janeiro surgiram a partir de matérias feitas pelo Jornal O Dia. seja a questão da mobilidade urbana, do transporte, seja a questão de habitação, de saneamento básico, seja o relevo que o Jornal dá não só à cidade do Rio de Janeiro, mas também à Baixada Fluminense e os demais municípios da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Eu acho que isso caracteriza muito, qualifica muito o Jornal O Dia como um instrumento que... o qual o trabalhador do estado do Rio de Janeiro, o trabalhador fluminense, o trabalhador carioca busca para se informar sobre o que acontece na cidade e o que acontece no país. Quero dizer que eu fico muito feliz de estar aqui nessa homenagem que marca os 60 anos do Jornal O Dia. A gente vive uma situação complicada no Rio de Janeiro. Nós já tivemos uma diversidade grande de órgãos de imprensa e nosso estado, Tribuna da Imprensa, Correio da Manhã, Última Hora, vários jornais que deixaram de existir ao longo do tempo. O Jornal O Dia permanece como uma tribuna que possibilita uma diversidade, que possibilita criar agendas positivas para o estado do Rio de Janeiro e que não cai no denuncismo vazio. É importante também fazer essa caracterização do Jornal O Dia, a questão de se diferenciar no momento em que no Brasil as denúncias vazias que não se confirmam são vastas dos noticiários brasileiros. O Jornal O Dia tem a coragem de fazer notícias fundamentais. Uma delas, inclusive, com os profissionais do jornal expondo, inclusive, sua vida, sua integridade física, que foi o caso das denúncias das milícias no Rio de Janeiro, do sequestro de jornalistas e fotógrafos do Jornal O Dia no Rio de Janeiro. Isso é uma agenda positiva, isso é uma denúncia que deve ser feita, que vai ao encontro das necessidades da população do estado do Rio de Janeiro e que criou uma agenda que levou o estado brasileiro a agir de forma contundente no sentido do combate a esse segmento do crime organizado no nosso estado. Portanto, senhora Alexandra, nobre deputado Otávio Leite, eu fico muito feliz da Câmara Federal ter a oportunidade aqui de fazer uma sessão solene em homenagem a esse importante órgão de comunicação do estado do Rio de Janeiro, esse importante órgão de comunicação do Brasil, que é o Jornal O Dia. Parabéns e longa vida. Obrigada. 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 Obrigada.